O tempo passa e tudo ao nosso redor vai se reinventando. Surgem novos conceitos e tecnologias. A todo momento aparece algo novo para ser aprendido. Um dos objetivos do Programa Universidade é apresentar para a terceira idade realidades atuais, para que a interação com a sociedade seja facilitada. A fim de discutir essas questões, aconteceu no dia 2 de outubro o 4º Seminário de Longevidade e Qualidade de Vida. A gente traz um tema, nesse ano o tema central é o tempo, não é a idade. Por quê? Porque a gente quer trabalhar, não só debater, na verdade, não o tempo cronológico ou biológico, mas o tempo de cada indivíduo. A gente vai sair daqui com bastante conhecimento nesse sentido, bastante novidade, porque a gente está trazendo a questão tecnológica, a questão de jogos digitais, é uma das nossas palestras e também faz parte como oficina do programa do Fábio Ota. Então esse é o espírito do Programa Universidade. O mundo muda, o mundo é dinâmico e a gente hoje usa o WhatsApp, usa jogos, tem que participar e todos têm capacidade. Às vezes existe um tabu que é difícil de quebrar, que é difícil de mostrar que não é tão difícil. mas isso faz parte da nossa necessidade, do nosso programa de uma maneira geral. Então é inserir as pessoas da terceira idade no mundo, no dia a dia, na sociedade, de uma maneira tranquila. Um dos assuntos discutidos foi a dificuldade que as pessoas acima de 50 anos têm de se manter ou mesmo de adentrar o mercado de trabalho. Eu não acho que a gente fala de um mercado de trabalho para um ou para outro, porque as possibilidades estão aí, para quem tiver qualificação, para quem está pronto, para quem quer trabalhar. Então os desafios são para todos. Agora existe todo um desafio social para ser cumprido, que tem a ver com essa realmente mudança da pirâmide etária. E nessas oportunidades novas que eu acho incríveis, que surgem dentro da economia colaborativa, da economia criativa, ou seja, tem tanta coisa hoje, né? Você não precisa ter um escritório mais para trabalhar, você pode estar conectado em qualquer outro lugar. A gente faz hoje reunião por Skype, por FaceTime, são tantos outros artifícios e a gente precisa aprender. Isso não é um privilégio do jovem. Todo mundo tem que estar conectado. O seminário faz parte de uma semana de atividades promovida pelo Programa Universidade. Começou com uma caminhada e conta com feira de artesanato, dia de spa, sarau e jantar dançante. Tudo para manter o pique dos participantes que não se cansam de aprender. Nós que somos de idade, se nós ficamos parados é pior. A nossa saúde, quanto mais a gente fica parado, mais é muito ruim. A gente vai mudando. E eu realmente fui descobrindo outras coisas que eu tinha. Fui evoluindo, melhorando. E agora, cada vez mais, eu sinto essa força que vem do próprio programa. A gente vai mudando. E agora, cada vez mais, eu sinto essa força que vem do próprio programa. A gente vai mudando. E agora, cada vez mais, eu sinto essa força que vem do próprio programa. E agora, cada vez mais, eu sinto essa força que vem do próprio programa.